Olha, um dos filmes que eu mais curti no Festival de Gramado esse ano tá chegando aos cinemas, hein? E eu recomendo muito que você vá lá assistir. Dez segundos para vencer. Vamos lá que o Daíra não pode demorar. Mas ele é meio pesado. É, eu sei. Se você escolher o boxe, preciso saber como vai ser. Bom, eu posso listar, assim, vários motivos pra você assistir Dez Segundos para Vencer. E eu vou te dizer, mas o principal deles é a história linda entre pai e filho que se apresenta ali no filme. Ele narra a vida, né, do boxeador, Éder Jofre, que foi considerado o maior pugilista brasileiro e um dos maiores do mundo. Quem vive essa dupla aí, que emociona a gente lá no cinema, é o Daniel de Oliveira, como Éder Jofre, e o Osmar Prado, como pai dele, o Kidd Jofre. O Osmar, inclusive, levou o Kiddus Melhor Ator em Gramado esse ano. Éder Jofre foi um campeão mundial duas vezes. Ele foi considerado o melhor peso galo de todos os tempos pelo Conselho Mundial de Boxe. E a história dele é surpreendente. Ele veio de uma família de pugilistas, o pai era treinador, e foi quem, inclusive, transformou o Éder, né, em campeão também. E a forma como o diretor, o José Alvarenga Júnior, conduz a essa história, envolve completamente a gente no universo do personagem. E cenas de luta impressionam, viu? Claro, o Daniel teve treinamento intensivo para poder fazer ele mesmo as cenas de luta, né, aprendeu a lutar para o papel, inclusive, e ficou realmente impecável. Éder Jofre foi quem popularizou o boxe no Brasil, e a relação dele com o pai era de muita rigidez, né, afinal de contas ele era um treinador muito exigente também, mas ao mesmo tempo de muita ternura. Eu gostei demais do filme, vai assistir. Seja você aí admirador ou não no esporte, viu? Você vai se emocionar. Corre lá. Kate Blanchett está nos cinemas. Precisa aí de mais alguma coisa para você querer assistir o filme? Para mim não, viu? Mas tudo bem, eu complemento. Ela está ao lado do divertido Jack Black, numa aventura cheia de fantasia, de mistério e efeitos especiais incríveis. Então, corre para ver o mistério do relógio na parede. A história gira em torno de um menino que, depois de ficar órfão, vai morar lá na casa de um tio. O que ele vai descobrir logo logo é que esse tio, vivido pelo Jack Black, na verdade é um bruxo, e que tem uma vizinha, também feiticeira, vivida pela Kate. E a mansão em que ele vive é cheia de passagens, de mistérios, de perigos, de curiosidades e humor também. Então se prepara, viu? Porque tem uns sustinhos aí pelo caminho. Ele poderia ser diferente, né? Com o diretor que tem. Ali Roth é conhecido por dirigir thrillers de horror, como O Albergue e Bata Antes de Entrar. Aliás, esse é o primeiro filme de família, assim, para a família que ele faz. Então, não poderia deixar o medinho de lado, né? Olha, vai sem susto. Pode ir lá, que a diversão é boa, tá bom? E já que Daniel de Oliveira está nos cinemas, é sempre um prazer ver o Daniel em ação, né? No drama 10 Segundos para Vencer, que eu recomendo que você assista. Então tem outro filme com o Daniel que eu recomendo muito que você assista também, que é um drama de guerra, A Estrada 47, do Vicente Ferraz, que ele divide as telas com o Júlio Andrade, mais um elenco maravilhoso. Esse filme é baseado numa história verídica que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial com os nossos soldados brasileiros, lá numa batalha na Itália, quando eles ajudaram ali a desimpedir, a abrir uma estrada que estava bloqueada. É um filme muito bem feito, muito legal. E é uma passagem da história do Brasil na guerra que a gente pouco conhece. Então eu sugiro que você realmente dê uma passada aqui no Telecine Play e assista A Estrada 47 com o Daniel de Oliveira e um elenco incrível, né? E depois vai assistir o Daniel nos cinemas também, porque é imperdível 10 Segundos para Vencer. Boa dica pra você, hein? Sous-titrage Société Radio-Canada